A CIDADE NO BRASIL como você se apoiou a vontade na balança ele está se apoiando no息o e não sabe isso aqui no quebra ele me apa ele se deu ele está no tempo ele está ele está no tempo ele está ele está ele está ele está ele está ele está A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso aí, o cinema é o nome de Cristo. Ou seja, aquele cinema é o filme está na frente. É o filme agora. É porque ele não tem o filme, eu sei. Ele não tem o filme. Ele não tem o filme agora. Ele não tem o filme agora, então ele não tem o filme que ele não tem o filme. Vamos ver, ele está com a história de um filme. Mas ele não tem o filme agora. Ele é o filme. Onde que você está fazendo. Eu sempre acho importante nesse momento. Eu não sei se ainda não? Eles não falam se mais bons. Mas o que você está dizendo no que você está aí? Ele é esse que você está dizendo. O que você está dizendo? Então você está pensando em sua vida. Compartilhe sua vida, sua vida. Você é muito lindo. Então, eu não posso dizer que o homem era tão forte, mas o homem era tão forte. Ele era tão forte e tão forte. Eu não sabia que o homem era tão forte. O homem era tão forte e tão forte. Elaitetia. Ela acerta sozinha que ficou bem muito bem. Se tiver a verdadeira coisa de que a gente John leitou, o que ele fez muito mais, o que ele fez? Ele disse que estão aprendendo. Eu te tomo deima para pagar... ...um te dá para pagar. E eu falo para pular o toque esse valor. Eu te dou a atender uma coisa. Porque é uma coisa que você quer pedir. É uma coisa dessa. Te dou a pena. Eu tenho que fazer isso. Eu vou contar agora, mas não vou me mostrar. Eu vou contar agora. Eu vou contar isso para você. Eu não que estava aqui. Eu gostaria de fazer isso. Amém. Então, eu me lembro. Obrigado. Eu sempre me lembro de mim como eu falo, porque eu não fico tão tranquilo. Essa é a minha mãe. O meu pai disse que ele estava me animando e me deu a sido me animada. Ele não sabia que ele era um homem. Ele não sabia que ele era assim. Ele não sabia que ele era assim. Ele não sabia que ele era assim. Eu não sei se que isso, mas eu não sei, não sei se é. Como eu sei, não sei se eu for. Eles sabem que já fomos fechados, mas foram fechados. Eles foram fechados e conquistados. Eles não foram fechados para todos mais ela na frente. Ela foi fechada para o lado mais ela estava fechada. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. e aí eu o o o a a a a a a a Eu sempre me lembro de mim, porque eu não sei. Eu sempre me lembro de mim. Eu sempre me lembro de mim. Eu sempre me lembro de mim. Eu vou te dizer que você não tem 3 dias da vida. Eu sou uma mulher que não se sente, mas não é tão difícil. com uma fil¨ para eu fazer o que você pode deixar. Por isso o que eu sou, eu pedi. Eu não vou dizer que eu não vou falar nada, mas eu sou. E assim eu vou falar, mas eu vou falar isso aqui, porque eu sou. 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 Vamos lá por lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá e vamos lá. Vem lá. Esperamos que não se dá. Vamos lá. Gracias. Res Eastern. Isso é muito bom. Miri, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o cinema. Eu vou falar sobre isso. 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 Tudo o 최고. Obrigada. Eu posso falar sobre isso. inclusive. Eu que estou dizendo tudo o que você pode pensar . . . . Muita é muito importante. E aí, quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. O outro é isso. É isso. Tá. Vai lá. Ok. 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 Você vai buscar? Você vai comer, você vai comer. Eu vou comer. Eu vou comer, eu vou comer. Você vai comer. Oh, sim? Sim, você quer? É isso aí, é isso aí? É isso aí. É isso aí. Oh, sim? Oh, meu Deus. Você vai comer? Você vai comer? É isso aí. 3... 2... 1... 3... Oh, meu Deus. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É que você vai ver com a DMV. É isso aí. O que você quer dizer? Eu! Você é certeza? É? É? Uau! Você está em 2 anos! Obrigado! Uau! 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 Por que você disse? Inventa no menu has andes ounementes! Eu vou três dias! Na como para que você se apiciou? Hoje ao dia não se couples! Eu vou aqui ora! Quando você πα lire eu prints uma 작a e viol datos! Uau! Eu vou na tela logo! Uau! 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 A gente só me diz que morreria do mundo. Deja que não se puder. Então está aqui porque fica aqui. Deja que fica aqui. Vou coer uma foto. Isso é um museu. Esse é um museu? Múseu se tornou. Múseu é um museu? Nece que é isso? Que é isso? Houve que não se confundir com ela. A gente não foi um museu do mundo. o que é que é como a gente? Cê é uma coisa chamada. E quem não é? Exemplos, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Sim. Vocês estão dizendo que vocês não gostam. Vocês estão falando. Isso é bom. Vocês estão dando isso. Vocês estão dando isso. Vocês estão dando isso. Eu vou fazer isso. Amém. Amém. No muchísimo. É porque empezamos a preparar para saber. Nos comme nos voul�ards que nous devonsveramos en nous, Boutes le Jeunesse duста. Nossoyres de la Côte d'Amérique du tout, nous avons 앓oué par deshadowés de la Côte d'Amérique du monde. Nous avions un peu de théorie, la pratique, nous avons des décisifs. Donc nous avions un rapport doit être déjeuner. À l'heure, nous avons travaillé dans un niveau de la théorie et de la pratique. Eu tenho muito cuidado por vocês e se levam sobre a participação. Você ainda faz uma disciplina. Porque eu preciso fazer isso, a gente se own. Você também pode estudar as instituições. Você diz que as instituições estão começando? Sim. Também a tener tudo isso. por isso, eles não serem tão bom aqui, mas não é a frente. Eles não foram nos fortalecidas, então eles não foram fechados e não foram fechados. Eles não foram fechados, foram fechados e não foram fechados. Eles eram fechados, eles foram fechados, eles foram fechados, eles foram fechados e os produtos do mundo que estão fazendo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva no canal, e ative o sininho e sininho no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. Asチャンネル dê o sininho no canal e ative o sininho no canal. Porque ele nos falou que os irmãos são altos em relação a todos os irmãos. Obrigado. A gente fala do que é um valor. Muito bem. Você tem que ir para sempre? É verdade. Com licença. Happy New Year family Frere in God we trust Amen Thank you so much So Of course Of course One, two, three Wow Oh my god Again Thank you Welcome Since Yeah We're here We're here We're here We're here We're here No We're here We're here muito кажда no himno eu sempre peço bom, então beenso para o final bom, obrigado na minha mãe eu aprendi de todos vocês até te dizer e你的 gostos de me are zie em um café Obrigado. Obrigado.